Agradecer a presença e também a participação. A Frente Parlamentar tem o sentido de trazer a comunidade, as instituições, para terem voz dentro do Parlamento. Essa é uma modalidade que nós inauguramos aqui na Assembleia Legislativa e é uma ação inovadora em todas as Assembleias Legislativas do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto